Não, eu vou perguntar então de novo. O jornalismo brasileiro, não vamos colocar especificamente sobre o nosso estado. Não, mas se você quiser falar do Piauí também eu falo. Não, nós vamos falar, claro que vamos. Claro que a gente vai falar. O jornalismo brasileiro e o jornalismo piauiense, na tua opinião, ele é imparcial ou é claro que todo mundo tem lado? Meu Deus do céu, todo mundo tem lado. É óbvio, é só a gente olhar a Rede Globo. A Rede Globo está promovendo uma inquisição contra o presidente Jair Bolsonaro. E o motivo? Dinheiro. Por quê? Porque o Bolsonaro cortou. Quando corta vai isso? Quando corta tem ataca, não adianta. Quando corta tem ataca dos meios de comunicação. Então esse repúdio é isso? Com certeza, com certeza. Se o Bolsonaro estivesse pagando essa turma da Rede Globo, da Platinada. A Platinada está desbotando. O que é a Platinada? É a Rede Globo. Se estivesse pagando, hoje ela tecia elogios. Ela divulgava ações do governo federal, que são muitas. Você tem que ir hoje para as redes sociais conferir as ações do governo federal. Porque não sai da Rede Globo. Na tua opinião, a internet hoje, nesse novo futuro... Olha, a eleição do Bolsonaro mudou tudo. A eleição aqui no Brasil. A gente vê o Brexit, viu as eleições americanas, aquela que o Trump ganhou, perdeu agora. Mas até nessa derrota tem o quê da internet. E a eleição de 2018 do Jair Bolsonaro, ela mudou tudo em internet. E ela mudou tudo em política. É bom as pessoas acordarem para isso. E a eleição de 2018 do Jair Bolsonaro, ela mudou tudo em política.